Se não gosta, volta pro seu país. Essa é a frase que eu mais ouço de portugueses que se incomodam quando eu falo sobre a realidade aqui da Europa. E às vezes não é nem falando de Portugal em específico. Pra mim, gente que fala isso, pra quem reclama aqui da Europa, só comprova minha tese que tem muito português que odeia ver brasileiro aqui e uma grande parte que finge tolerar, mas na primeira chance começa. Então vai embora, por que você tá aqui? A Europa tem problemas como qualquer outro continente, mas alguns portugueses não querem admitir isso. Na verdade, nem os jovens portugueses querem ficar em Portugal. E aí um país que não tem nem a própria população que quer ficar. Os brasileiros vão pra lá, ocupam os trabalhos, sendo que Portugal está precisando, e aí eles se incomodam e começam a espalhar xenofobia contra brasileiros, querendo de alguma forma afastar a gente de Portugal. A verdade é que os portugueses tinham que agradecer o tanto de brasileiro que tá indo pra Portugal. Senão Portugal estaria ainda mais quebrada do que já está. E fazer o que se os melhores atendimentos que eu tive em Portugal era de brasileiro. Então é por isso que a gente não volta pro Brasil portugueses. A gente trabalha melhor do que portugueses que têm preconceito. E não consegue aceitar que Portugal vai receber cada vez mais gente do mundo todo. Agora o que importa é mesmo abrir as portas que permitem aos nossos povos fazer aquilo que naturalmente fazem. aceitem, essa é a nova realidade, a gente veio pra ficar.